Todo mundo tem essa curiosidade sobre o ensino domiciliar, algumas pessoas ficam até assustadas, né? E nós aqui em Guaratinguetá começamos com o pastor e hoje nós já somos o quê? Mais ou menos só o Sissi está na faixa de 25 famílias. E não está contando a família do pastor, não está contando a minha, a da Gabriela, do pastor Maicon, porque nós ainda não estamos praticando, né? Então está crescendo. E a primeira pergunta seria por que o pastor decidiu educar em casa? Qual seria, assim, o motivo? É, então, eu tenho quatro filhos, né? Um está no forno, saindo. Meu quarto filho está saindo aí e pratico o homeschooling aí, acho que há uns seis anos, alguma coisa assim, cinco anos mais ou menos. E por que que eu decidi? Foram alguns motivos que me levaram a tirar o meu filho da escola. E, na realidade, esses motivos eu acho que começaram quando eu tinha doze anos, quando eu estava na escola. Por quê? Porque eu ia para a escola e não via utilidade em nada daquilo que eu aprendia. Eu queria saber por que que eu preciso aprender essa conta matemática, quilométrica aqui. Onde eu vou usar isso? Eu não, não é a minha praia matemática, não tenho afinidade, eu gosto de outras coisas. Onde eu vou usar isso? Inúmeros outros conhecimentos que eram apresentados ali, que eu não via nenhuma utilidade na minha vida. Eu achava simplesmente inútil. Então, eu tinha uma preocupação muito grande que os meus filhos não perdessem seu tempo, como eu perdi. Por exemplo, eu conheci de escolas, inclusive aqui na minha região, um colégio cristão que tem vinte matérias. Ainda que os vinte professores fossem anjos e todos os aluninhos da escola fossem anjos, eu não colocaria meu filho ali. Ninguém pode ser bom em vinte matérias, em vinte conhecimentos. Isso não é possível. Por isso que a escola, via de regra, você vai pra escola e você... a escola é uma espécie de pato. O que é um pato? O pato, ele faz tudo mais ou menos. Ele nada mais ou menos, ele voa mais ou menos, ele anda mais ou menos. Ou seja, ele não faz nada direito. E é isso que a escola produz. A escola produz pessoas incompetentes. Pessoas que não sabem nada, 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 nada. E não é só isso. Não é que as pessoas falam assim, olha... Não, mas apesar da escola, a gente pode conquistar muitas coisas. Claro que pode. Mas a escola, ela é muitas vezes um empecilho pra que a gente se desenvolva. Por quê? Porque você está se especializando em coisas inúteis. E enquanto você está se especializando em coisas inúteis, você perde tempo pra se especializar em alguma coisa que você gosta e que realmente vai fazer diferença pra você. Primeiro, diferença financeira. Quantas pessoas são formadas? 25 anos na escola, ele não sabe apertar uma porca. Não sabe fazer nada. Chegam aos 25 anos, não sabe ganhar dinheiro. Então, é muita coisa inútil. Esse foi o primeiro grande motivo pelo qual eu retirei meu filho da escola. Porque eu acho extremamente inútil a maioria das coisas que se ensina. As pessoas... É como se a escola tivesse um sapato número 44 e todo mundo tem que usar o mesmo sapato. Não interessa o tamanho do seu pé. Se o seu pé é maior, vai ter que entrar. Se o seu pé é menor, vai ter que entrar também. Então, a escola... Esse é um grande empecilho pra o desenvolvimento pleno de cada um de nós. Nós somos únicos e a escola é padronizada. A escola tem o mesmo padrão pra todo mundo. O que impede as pessoas de se desenvolverem. Olha o caso, por exemplo, você pega de uma família mais pobre. O menino vai pra escola e ele não pode trabalhar. E assim, a escola não ensina nada. Ele chega aos 18 anos, não consegue passar numa universidade pública, onde é gratuita. E ele também não consegue pagar uma universidade particular. E aí ele chega aos 18 anos sem conseguir entrar numa faculdade. E também ele não tem nenhum ofício, porque ele não aprendeu nada. Então, a escola é um negócio completamente inútil. A maioria delas completamente inúteis. Então, esse foi o primeiro motivo. Camila, se quiser falar alguma coisinha, pode falar também. Não, sim. Depois eu acrescento se o pastor não falar, mas pode ir. Depois que o pastor terminar, se eu ver que faltou alguma coisa, eu acrescento. Então, o primeiro grande motivo, então, foi a questão da inutilidade. Uma quantidade imensa de coisas inúteis que são ensinadas aos nossos filhos. Quantas vezes os nossos filhos, quantas vezes eu perguntei pro meu pai, por que eu tô aprendendo isso? Essa pergunta que a criança faz, a gente tem que ter uma resposta. Por que eu tô aprendendo isso? E os pais simplesmente ignoram. Não, filho, vai fazer a matéria aí. Vai, vai. Então, pensa bem, a gente só tem 70 anos. Em média, 70 anos de vida. E aí você fica 20 anos aprendendo coisas inúteis, que mesmo que você faça uma faculdade, no dia seguinte a sua faculdade você não vai usar. É um negócio completamente irracional, é uma coisa totalmente louca. É um absurdo que não tem tamanho. Então, esse foi o primeiro grande motivo. A inutilidade dos ensinamentos que se dão ali. E o segundo motivo foi a questão das companhias, a má companhia, a questão da sexualidade. O quanto que na escola, eu em casa não falava palavrão, aprendi na escola. Um monte de coisas horríveis eu aprendi na escola, com aquelas pessoas pervertidas. E essa questão hoje se agravou ainda mais, com professores ensinando comportamentos sexuais às crianças com 7, 8 anos. Como, por exemplo, eu tenho relatos e provas, testemunhos disso. Crianças com 7, 8 anos sendo induzidas em toda uma questão sexual, doutrinadas a serem pervertidas sexualmente. Então, um absurdo. Esse é o segundo grande motivo. O terceiro grande motivo que me levou a atirar, e esse foi o maior motivo mesmo, o terceiro grande motivo foi a doutrinação esquerdista. Quanto mais eu fui estudando o socialismo, estudando a esquerda, e mais fui estudando o contexto, o cenário nacional, e o cenário internacional da educação hoje, como que a escola se tornou um QG de comunistas. se tornou um refúgio para os comunistas. Eles estão ali doutrinando as crianças. E como o esquerdismo, o comunismo, é totalmente contrário à minha fé, eu ficava pensando, faz sentido? Eu ensino uma coisa para o meu filho. E aí falo para o meu filho, filho, vá para a escola, obedeça ao professor. Chegando lá, o professor ensina o oposto do que eu ensino. Ou seja, é uma coisa até irracional. Por exemplo, isso não é só doutrina esquerdista, isso é o darwinismo. Eu ensino para o meu filho que Deus criou todas as coisas. Ele chega à escola e o professor diz que não, isso está errado. Então, qual que é o sentido? Principalmente se você ainda... Quer dizer, todos nós pagamos, tanto na rede pública quanto particular. Com a diferença que na rede pública você paga uma vez por meio dos impostos, e numa escola particular você paga duas vezes. Você já pagou via impostos o custo daquela escola e agora você vai pagar também de maneira particular. Então, qual é o sentido de eu pagar, principalmente na escola particular? Nossa, deu um trovão aqui. Deu para ouvir, deu para ouvir. Então, qual que é o sentido de eu pagar... Vê se faz sentido pagar mil reais, muitas escolas particulares, beira nisso aí, mil reais eu pagar para um cara ensinar o oposto do que eu acredito. E mais, e mais, em escolas, como as escolas são dominadas por comunistas, os professores são esquerdistas, ou seja, nós aqui somos os trabalhadores, os capitalistas, os pais são os capitalistas, os empresários, enviam seus filhos a uma escola particular. Essa escola é bancada com o dinheiro desse capitalista e esse professor vai meter pau nesse pai capitalista. Então, é simplesmente um absurdo que um pai pague dinheiro para um professor meter o pau nele. Falar mal do pai é uma coisa totalmente irracional, totalmente doida. E o esquerdismo é essa visão de mundo que é totalmente contrária à fé, à nossa fé cristã, e já se provou ser totalmente fracassada diante de todos os regimes comunistas do século passado e ao olhar também a situação econômica de nosso país, que não é muito melhor e muito por conta dessas doutrinas comunistas e esquerdistas. Então, ao perceber isso, eu falei, não tem como, é simplesmente um absurdo enviar o meu filho para um lugar desse. Então, e assim, só para, então agora ir acrescentando aí em cada, acho que dá em cada tópico, né, assim, mas é rapidinho, essa questão também de, é tudo um absurdo se a gente for pensar assim, porque se o seu filho está numa escola da qual são 20 matérias e o pai paga caro, a primeira coisa que você pensa é o pai quer resultado, ele quer resultado. Então, esse nosso amigo, esse filho aí, é que nem nós, odeia matemática, né? E como ele vai mal em matemática, o que ele vai ter que fazer, pastor? Ele vai ter que estudar mais matemática, porque se ele não é bom em matemática e ele precisa tirar nota para poder passar, então, assim, é lógico que ele tem que saber o que é mágica, o que é vez, o que é subtração, mas, gente, é investir tempo numa coisa onde você não foi vocacionada e tem que estudar muito mais aquilo do qual você não nasceu para fazer, né, pastor? Isso aí chega a ser mais o cúmulo do cúmulo do absurdo. E é frustrante e gera, é o que você falou, aí você tem um menino que não gosta de matemática, mas como ele tem que tirar nota, você o obriga a estudar. E aí depois você fala, tá vendo, meu filho não gosta de estudar. Tá vendo? Não, não, sem razão, um monte dessas pessoas que foram aí geniais, como Einstein, eram considerados retardados na escola. Então, é... Então, é simplesmente um absurdo, é simplesmente um absurdo. A criança se frustra, fica estudando coisas que ela odeia, que ela detesta, que ela não tem aptidão, e aí ela poderia estar se aprimorando em algo que gosta, e com isso, sendo bom, sendo boa em alguma coisa, o que lhe renderia frutos de todos os aspectos, conhecimento, dinheiro, porque sendo bom em alguma coisa, há uma chance maior de ela ter um emprego melhor, e assim, servir melhor as pessoas. Mas não, eles chegam aos 18 anos, não sabem fazer nada. Não, é verdade. E a questão, assim, uma experiência minha, que hoje eu paro pra pensar, quando... Essa questão de totalmente contra a nossa fé cristã, e eu quero que os pais até reflitam, porque foi uma coisa que eu vivi. Eu paro pra pensar hoje, eu tenho que lembrar que eu lembro que uma vez, eu tive uma palestra sobre doença sexualmente transmissível, né? Só que do jeito que eles abordam essa doença... Primeiro que eu não me recordo qual era a idade, mas eu tenho quase certeza que não era uma idade de se saber isso ainda. Mas juntou todo mundo numa sala e falando sobre isso. Só que assim, eles não chegam falando pra você e pras pessoas que estão ali, que tipo assim, ó, é o seguinte, o certo é você casar com uma pessoa, e você amar ela, e daí sim você ter uma relação sexual. Quando chega esse tipo de trabalho dentro da escola, eles só dão a opção pra pessoa que tá ali fazer com camisinha ou sem camisinha. Então, as angústias dessa pessoa é só essa. Então, tem muito adolescente aí que se o pai não tomar cuidado, ele tem um alerta pros pais, no sentido que estão aí, e que mandam os filhos pra escola. É o seguinte, lá eles só vão falar pro seu filho que a única opção pro seu filho é usar camisinha. Eles não tá numa, primeiro assim, ó, primeiro você tem que se guardar, depois até pode alertar sobre as doenças sexualmente transmissíveis, né? Mas eles colocam como se fosse assim, tipo, é uma realidade, é um fato. Todo adolescente... Exatamente. Tem relação sexual, então use camisinha. Exatamente. E o discurso é, nós vamos ensinar sobre prevenção sexual. Isso, isso. Só que, na verdade, o objetivo não é esse. O objetivo é perverter as crianças. Por quê? Porque o comunismo, os comunistas viram que se eles conseguissem... Eles viram, eles sempre viram na fé cristã, na religião, o empecilho pra implantar o socialismo. E como eles viram que eles poderiam tentar minar a fé cristã? Eles disseram, distorcendo, destruindo a moralidade sexual cristã. Então, por isso, esse ensinamento constante pra crianças, desde cedo. Ou vocês acham que essa montoeira de gays que a gente tem hoje, é por acaso, é um lote que veio com defeito de fábrica? Claro que não. Isso tem a ver com o quê? Essa doutrinação. Essa doutrinação. Esse foi um dos motivos pelo qual eu tirei o meu filho. E aí, é claro que muitas pessoas dizem assim, né? Quando você fala que você quer livrar o seu filho disso, eles dizem assim, que é isso? Se você ensinar o seu filho da maneira correta, ele não vai cair nisso não. Peraí. Com sete anos? Não. Sete anos de idade, você acha que o seu filho já tem essa capacidade pra resistir a um professor que você mesmo disse que ele tinha que obedecer? Você acha que ele vai conseguir filtrar o que você ensinou, o que o professor ensinou? Então, assim, é uma falta de conhecimento do que é pedagogia, de como funciona o desenvolvimento cognitivo de uma criança, o desenvolvimento pedagógico. É uma ignorância total acreditar que uma criança de sete anos ela está completamente pronta pra resistir a um adulto com muito mais conhecimento do que ela. É uma ignorância absurda. Naquele curso que nós fizemos que depois aquele casal de Minas Gerais veio pra cá palestrar aqui pra gente eles até usaram um exemplo que é muito bom, né? Que nem o Alex vai pra guerra ele sai pra guerrear todo dia mas o Alex sai armado com colete à prova de bala treinado então ele vai pra guerra agora nós como mandamos nossas crianças pra escola nós estamos mandando eles pra guerra pelados. Exatamente. Que tipo de proteção essas crianças têm se elas ainda não foram instruídas elas ainda não foram treinadas pra se proteger sobre determinadas sobretudo ainda na vida. Há um livro chamado Maquiavel Pedagogo que fala da estratégia esquerdista pra dominar a educação e minar a fé cristã a cultura ocidental e estabelecer os preceitos comunistas e esquerdistas no coração das crianças. Por isso que chama Maquiavel por meio de estratégias maquiavélicas eles iriam conseguir moldar o caráter das crianças. Então eles se basearam em pesquisas pesquisas feitas por psicólogos psiquiatras pra ensinar como mudar o comportamento humano. Uma pesquisa era mais ou menos assim eles colocaram várias pessoas num lugar e vários atores ali e aí estava lá a pessoa que estava sendo recebendo fazendo parte mesmo da pesquisa. Aí eles começaram a fazer vários na parede vários riscos vários riscos só que um risco era menor que os outros era visivelmente menor dava pra ver que era menor só que qual era a experiência os atores diziam quando eles eram perguntados qual risco aqui é menor e aí os atores de propósito erravam e falavam olha é esse aqui sendo que não era o que acontecia aquela pessoa que estava ali a única que não era um ator ela a maioria delas acabavam seguindo a maioria acabavam imitando o erro dos outros é o famoso efeito manada aí então ou seja adultos adultos tendem a seguir o grupo tendem a reproduzir o comportamento do grupo adultos precisa de uma força moral absurda pra não seguir a maioria aí o cara vem me dizer que uma criança de seis anos já tem força moral intelectual pra resistir todo aquele comportamento mundano esquerdista comunista antideus é de uma ignorância que não tem tamanho só justificado pela pela total falta de desejo de educar seus filhos só explicado porque as pessoas não querem se engajar na educação de suas crianças não querem trabalho não querem trabalho porque é trabalhoso mesmo com certeza é trabalhoso e assim só pra entrar na outra pergunta só pra poder frisar pros pais que ainda tem dúvidas sobre isso essa questão mesmo você coloca seu filho então muitos dos filhos dos pais que decidem começa com quatro anos então você tá lá dos quatro aos doze anos falando pro seu filho obedecer o professor obedece o professor arruma bonitinho põe cheirosinho põe a lancheira obedece o professor não quero que você tenha o professor reclame de você então quando ele chega lá na fase da adolescência dele que o professor for a grande referência dele não reclama porque você falou isso durante anos a fim na vida dele e às vezes lógico que tem que respeitar o professor mas você estuda né lógico que tem que respeitar não sei mas só que é essa ideia que você vai colocando ao longo do tempo na cabeça do seu filho e depois lá na frente ele não tiver você como referência e sim um professor alguma coisa exatamente eu costumo dizer assim ó há hoje muitos pais que são cristãos piedosos e eles não entendem porque seus filhos adolescentes não seguem as mesmas pisadas dos pais não são cristãos por exemplo aí eu digo peraí deixa eu ver se eu entendi você tá surpreso com isso deixa eu ver se eu entendi imagine que você é um judeu morando lá na palestina na época em que o império romano domina você envia o seu filho judeu pra um colégio romano ele fica lá de segunda a sexta no mínimo seis horas por dia com romanos com professores romanos durante mais de dez anos lá nessa escola romana a sua fé judaica na melhor das hipóteses vai ser ignorada o que já é um problema gravíssimo porque ora pensa bem se a minha fé lá na escola ninguém nem falou dela ela era irrelevante ela é inútil então na melhor das hipóteses a fé a fé judaica desse rapazinho vai ser ignorada e na pior vai ser combatida mesmo pelos romanos então é sério que você tá surpreso que o seu filho ficou mais de dez anos andando com romanos a semana inteira por várias horas diárias ouvindo ensinamentos de romanos a sua fé foi desprezada é sério que você não consegue entender porque o seu filho se comporta como um romano quando ele chega aos 15 anos então aí você aplica para os cristãos hoje porque as crianças se comportam como esquerdistas se comportam com valores esquerdistas são pervertidos sexualmente materialistas não estão nem aí pra religião mas peraí você enviou ele pra um lugar esquerdista ele ficou lá durante dez anos com garotos porque todos os valores eles são valores esquerdistas ainda que as pessoas não saibam são esses valores esquerdistas você enviou seu filho pra um lugar desse durante 15, 10 anos e agora você tá surpreso que o seu filho se comporte como eles é um absurdo então pastor pra gente ir avançando com a situação e qual tem sido a sua experiência como tem sido essa experiência com o Daniel com a Isabela quanto ao ensino domiciliar aí na sua casa como é que o que você tem pra compartilhar pra gente ah eu vou começar falando que nem o Bolsonaro o dia que ele falou da Dilma lá coloca o Bolsonaro eu aqui e a Dilma fazer o Enem e vamos ver coloca um desses professores aí pra escrever com o meu filho vamos ver quem erra menos já começo por aí é simples assim qualquer um desses aí da rede pública ou é particular também vamos ver quem erra menos vamos ver que quem sabe que é crase uma oração período composto vocativo enfim oração subordinada restritiva enfim é muito mais produtivo ensinar em casa essa experiência que eu tenho eu vejo pelos textos dele eu vejo e vejo comparando com os textos que eu vejo de jornalista o jornalista se tem uma coisa que o jornalista tem que fazer é estudar português exatamente exatamente então eu vejo pelo nível do texto dele claro que tem erros assim como eu também erro ao escrever com certeza mas eu vejo o nível do português eu vejo o nível de conhecimento eu vejo por exemplo uma coisa que nós sempre recebemos crítica e a socialização ou seja os filhos que praticam homeschooling andam pela rua babando ou até o contrário eu vi uma pessoa falando assim então os filhos de vocês quando estão de férias ficam em uma caverna porque os filhos desse pessoal que está se socializando tem férias e nas férias eles ficam como? trancados? exatamente só para Ramila não deixa eu perder o que você falou que eu vou continuar mas a Priscila falou aqui assim isso tudo acontece em escolas cristãs triste realidade a Priscila acertou em cheio é por isso que eu não coloquei também num colégio cristão porque assim para mim só tem duas opções para um cristão envie seu filho para uma escola cristã ou homeschooling o problema é que a maioria das escolas cristãs também estão perdidas a maioria o Solano Portela escreveu um livro sobre isso onde ele fala o que é ensinado nas escolas cristãs hoje totalmente dominada pelos ensinos esquerdistas então é um absurdo enfim então continuando da questão da socialização eles sempre falam ah o seu filho vai se socializar como? primeiro a gente sabe isso é um argumento ridículo crianças se socializam em casa com os irmãos crianças se socializam na igreja com os primos com amigos há tantos lugares a escola a escola é algo totalmente moderno ainda mais escola para todo mundo isso é algo muito recente na história humana então antigamente ninguém se socializava então isso é um negócio ridículo na realidade essa socialização que eles falam aí é o seguinte deixe o seu filho vir para cá para que eu doutrime com os preceitos sociais que eu acredito essa é a verdade mas aí é muito engraçado isso né que eles acham que crianças criadas em casa né no homeschooling elas serão fracas não serão sociáveis isso é muito engraçado eu tenho vários exemplos para provar que isso é o contrário é o contrário mesmo é o contrário veja bem um dos motivos que eu tirei meu filho da escola é justamente porque eu não quero que eles se socializem com aqueles maconheiros bandidos sim há escolas onde o tráfico impera meninos que pervertidos sexualmente namoro precoce namoro precoce ou seja eu não quero mesmo que eles se socializem com aqueles bandidos com aqueles criminosos essa é uma questão e além disso aí eles dizem mas aí ele vai criar ele vai crescer frágil então muito fraco ora o meu filho pelo contrário eu não você pode reparar que eu não tirei eu não mencionei que eu o tirei por conta de bullying que é uma é uma preocupação sim porque em escolas você tem lá um menininho lá eu lembro eu estudava na quinta série é quinto ano acho agora né quinto ano e tinha meninos do oitavo ano e até do ensino médio no mesmo período que eu como que eu vou combater um menino com cinco anos a mais do que eu é impossível então não tem então é claro que acontece bullying então como que uma pessoa que ela ela cresce nesse ambiente onde ela é muitas vezes espancada ela sofre como que isso pode fazer bem pra psique pra autoestima da pessoa é ridículo é simplesmente ridículo e a maioria das escolas são assim são as crianças estão largadas lá eu falo porque eu estudei escola e a socialização não vem dizer que não é assim porque é a socialização quando você ainda deixar pra criança se socializar e você coloca 30 na mesma sala eles praticam as maiores atrocidades eles se juntam com aquelas pessoas que eles querem se juntar eles realmente excluem aquelas pessoas que eles não querem excluir e não tem ninguém lá falando pra você não você vai você vai responder com educação é um campo de batalha lá dentro exatamente você entendeu a gente se junta eu me juntava eu tinha meu grupo tinha o grupo dos estudiosos tinha o grupo do fundão tinha o grupo não sei o que eles se juntam e um acaba que socialização é essa com o grupo do fundão não fala com o grupo da frente com o CDS exatamente isso sim não é socialização socialização a gente quando é pai do domiciliar do rumo escuro mas a gente fala não agora é a hora de falar com o vovô sim pode sentar aqui sempre fala com o seu vovô e aprender a falar com o mais velho aprender a falar com o mais novo agora você vai brincar brinca sim agora você brinca com a sua priminha você vai aprender como é que brinca a gente tá ali ensinando eles a socializar colocar dentro de uma escola dentro de uma sala e falar ó se vira aí eles não se socializam eles se juntam no mesmo pensamento quem são os iguais se juntam e já era isso prevalece né a Cheyenne falou aqui assim eu quero fazer homeschooling mas fico perdida por onde começar eu tenho um curso sobre homeschooling no Instituto Burke é um curso completo falando sobre isso né Cheyenne quem mais tiver interesse é mas voltando então a questão da socialização eu 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 não tirei o meu filho por conta de bullying mas é um problema sim que os pais tem que cuidar se preocupar o meu filho pelo contrário se tem os que fazem o bullying tem os que recebem o bullying e o meu filho era o que fazia quer dizer não muito não muito porque eu não deixava mas enfim por exemplo uma vez eu fui chamado à escola porque havia um menininho lá e o meu filho tinha dado no menino mas o menino também era insuportável mas não justifica mas enfim eu não tirei por conta disso eu não tirei por conta disso mas mas muitas pessoas tem esse problema e é uma preocupação real a questão do quanto que o tipo de socialização que é feita na escola é que torna as crianças frágeis agora olha no nosso caso o meu filho criado num lugar onde ele ele não tem essas cargas negativas essa pressão psicológica onde ele é destruído em sua autoestima um dia nós estávamos num jogo de futebol e ele tinha sei lá acho que uns nove anos alguma coisa assim e aí o time dele estava na final e começou a perder levou um gol mas no começo do jogo todos os meninos entraram em pânico e começaram literalmente a chorar totalmente instáveis emocionalmente um literalmente caiu no chão chorando 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 o juiz teve que parar o jogo então aí eles falam ah vão crescer fracos frágeis pergunta pra mim Camila qual o único menino que não estava chorando o que fazia homeschooling o que fazia homeschooling entendeu então mentira e outra a prova de que essa socialização da escola é ridícula é só olhar o número de criminalidade de jovens usando drogas que ingressaram no mundo do crime só prova que essa socialização oferecida pra escola não é socialização coisa nenhuma é a destruição dessas crianças então já pra entrar aqui no terceiro tema que é o mesmo assunto mas a gente já vai avançando teve uma pessoa que colocou aí escreveu aí assim mas e as famílias que não tem condições pelo que eu entendi na pergunta não era condições financeiras não ela quis dizer condições de de conhecimento mesmo e tudo mais e seria né a pergunta que eu ia fazer pro pastor logo em seguida é mesmo possível que qualquer um pratique o ensino domiciliar qualquer pessoa consegue? sim sim porque a maioria dos professores são semi-analfabetos então não tem como ser pior não tem como ser pior em casa não tem e assim não e também tem outra tem uma outra questão também você tem sempre que tá preocupada você não tem que pensar na matéria lá tipo ai mas e aí como é que eu vou ensinar álgebra sei lá alguma coisa assim né matemática pra quem faz direito é uma tristeza mas assim você tem que estar sempre preocupado com a fase agora chegou agora eu tenho que alfabetizar eu vou me preparar pra alfabetizar agora eu vou ter que né você vai você vai aos poucos avançando você não precisa saber tudo né e a grande sensação e o grande segredo do ensino domiciliar é ensinar a criança a amar pastor sumiu opa aí voltou e o grande o grande o grande lance vai vamos dizer assim do ensino domiciliar do homeschooling é que as crianças começam a amar o aprendizado e elas começam a aprender sozinhas elas meio que viram autodidatas ao longo do tempo é porque elas amam o conhecimento tem pais eu pesquisei muito sobre o assunto tenho ouvido muito muito relatos de pais dizendo assim que o filho acorda e já vai direto pros livros vem aqui vamos comer primeiro vamos tomar um café vamos fazer alguma coisa então assim as crianças pegam amor porque é tão personalizado o pai faz com tanto carinho na simplicidade ou num lugar mais chique cada um com a sua realidade mas é tudo tão personalizado e eles aprendem com tanta qualidade que vira natural o aprendizado se torna natural tem muito essa coisa de ficar assustada com isso me fugiu a memória a palavra bonita agora entendi os pais sempre se perguntam se eles vão conseguir e tal eu não tenho essa experiência que esses pais tem tido aí não que os filhos sozinhos vão pros livros eu não tenho talvez eu seja errado os meus filhos ah não sim mas acontece pode ser pode ser pode ser eu acredito acho que as pessoas eu vou pegar um exemplo aqui eu acredito eu nunca perguntei mas eu vou perguntar pra Grazi eu acho que é uma assim eu acho é a Letícia ali é o meu não é assim não mas eu também não ligo não eu tenho que estudar não tô nem aí se quer ou não quer tem que estudar e isso já faz parte do homeschooling também a questão da disciplina disciplina então não tô nem aí se quer ou não quer vai fazer e acabou e sobre a questão dessa pergunta que é muito pertinente depois a gente pode responder Camila deixar um tempinho pra tentar responder as perguntas né pode ser pode ser pode fazer então as perguntas aí gente sobre a questão dos pais que se sentem sempre incapazes eu falei aqui a maioria dos professores são semi-analfabetos é verdade não é piada é engraçado mas é real e quem diz isso não sou apenas eu o professor o grande José Monir falava isso literalmente a maioria dos professores no Brasil são semi-analfabetos quantas vezes professores de português escreveram pra mim eu não sou um doutor em português erro bastante mas quantos professores de português iam escrever pra mim eles mandavam áudio que tinham vergonha de escrever não sabem o que é um vocativo o que é simples simples simplíssimo um vocativo no português é muito simples não sabem então os pais ficam preocupados primeiro é sério não tem como você fazer algo pior do que acontece na escola não importa o nível de conhecimento que você tem só que os pais que por exemplo não fizeram faculdade então eles acham que eles não estão preparados meu querido a faculdade via de regra é só um diploma uma autorização pra você trabalhar não sabem nada a Camila você Camila pode afirmar isso você fez direito o que você aprendeu lá não nada 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 de nada de nada depois que você pegou o seu diploma que você falou agora vou começar a aprender foi assim ou não foi? foi foi assim e o mesmo se dá em relação às professoras o mesmo se dá não sabem nada não sabem nada nada de nada a maioria claro que há heróis há heróis há bons professores são heróis são pouquíssimos então não tem como ser pior do que na escola não tem porque mesmo que a mãe pode falar não pode falar pode terminar então mesmo que a mãe não saiba nada ela aprende junto com os filhos então o primeiro ponto é isso porque é possível que qualquer um faça porque não tem como ser pior do que na escola esse é o primeiro ponto e muitos pais durante a pandemia eles repararam que mesmo colégios caros colégios caros colégios caros eles viram que os filhos não aprendem nada eu eu estava numa casa durante um período da pandemia e do lado tinha uma professora e eu estava vendo a aula meu Deus que ridículo que injeção de linguiça um absurdo um absurdo então primeiro porque é possível que todos os pais qualquer pai não importa o seu nível possa pode sim fazer homeschooling porque não tem como ser pior que a escola não tem como não tem como segundo quem diz é que eles pensam que eles vão ensinar física matemática que eles vão trazer a escola para casa não você não vai ensinar todas as matérias em casa via de regra via de regra um ensino que é universal para todas as crianças é muita bíblia muito conto de fada muita bíblia muito conto de fada muita literatura muita literatura é assim que eu tenho tentado fazer com os meus filhos é basicamente isso não ensino química não posso ensinar não sei não ensino física não sei matemática a minha esposa que ensina o básico então é possível porque você não vai trazer a escola para casa o homeschooling é outra coisa homeschooling não é escola em casa você não tem que ter o domínio de todos os conhecimentos não você tem que se preocupar em fazer com que o seu filho interprete texto que ele consiga interpretar o texto de maneira correta porque se você levar o seu filho a fazer isso todos os outros conhecimentos estarão ao alcance dele haja visto que todos os conhecimentos partem da interpretação de texto ou seja ensinar o significado das palavras e o pai com certeza buscar o conhecimento de português e ir se aprimorando e aprendendo junto com os filhos vai lá pega a apostilinha vão aprender o que são classes gramaticais o pai não sabe sem problema aprende junto com o filho e aí por exemplo você não tem que ficar preocupado cada pai não tem que ficar preocupado por exemplo eu não vou ser que nem o pastor fulano que faz homeschooling você pode não ser você não pode ter o conhecimento que o pai o pai x o pai a tem mas o que você tem já vai ser muito melhor esse pouquinho vai ser muito melhor do que o nada que é apresentado na escola então sim qualquer pai pode fazer homeschooling e aí o homeschooling ele é uma possibilidade para todos mesmo porque Martinho Nutero dizia assim não envie seus filhos para uma escola onde a escritura não reina então para mim só tem duas opções colégio cristão e homeschooling ou homeschooling o problema é os colégios cristãos a maioria estão dominados também por doutrinas anticristãs e há um outro problema a maioria dos colégios cristãos são caríssimos ou seja o homeschooling é que é acessível para qualquer um o homeschooling é que é acessível justamente para os pobres é a melhor maneira então e assim só para eu só vou depois contribuindo aquela questão que o pastor falou de tipo quando eu fiz direito só para contar uma experiência minha aqui eu fiz direito e eu tive direito tributário né e fiquei lá seis meses estudando os impostos municipais estaduais e federais tá seis meses tá bom terminou a faculdade fui para o cursinho o cursinho o professor do cursinho chegou entrou dentro da sala fez na louva desenhou três um quadrado um quadrado e pôs três riscos né daí ele virou e falou assim pessoal é o seguinte aqui ó três municipais três estaduais o resto tudo federal falei o que tudo que você dói no último não tipo eu quase não ele ficou seis meses para explicar isso eu quase reprovei porque eu não consegui chegar na lógica que era três municipais três estaduais três federais e as perguntas ali viravam em torno disso né então então depois ele ainda chegou na frente era damasio né ele cursinho do damasio ele chegou na frente esses professores agora é meio meio artista né por que que eles explicam isso para vocês eu não sei mas é assim é simples assim complicar o que não tinha que ser complicado e eu eu ficou isso guardado na minha memória porque assim caramba por que que ele não fez desse jeito e foi explicar outra coisa de direito tributário que podia ser que podia me ser útil né não e paguei seis meses para isso exatamente paguei seis meses para isso e agora só para distrair se os irmãos quiserem falar que o pastor mandou uma mensagem faz que nem eu quando manda o porquê eu mandei os quatro porquês daí não tem perigo de errar na verdade mas é assim eu fui perguntar só para o pessoal entender né eu fui perguntar para o pastor por que eu escrevi por que dos três tipos e falei e aí pastor eu tenho certeza que eu não errei mas é isso pastor então e o pessoal agora está perguntando aqui sobre essa questão do do Enem né como é que faz para passar no Enem o pessoal começou a fazer esse tipo de perguntas aqui acho que você pode falar né é eu vou colocar um pouquinho da parte jurídica depois a gente volta respondendo né as respostas porque tem gente já perguntando também da parte jurídica né então o que acontece é o seguinte né no Brasil tem um recurso extraordinário do qual chegou um processo até o STF para falar do jeito mais né chegou um processo até o STF mas decidiram sobre o tema né e eles falam que esse esse recurso extraordinário tem é de repercussão geral então todos os processos que forem caminhando vai ser decidido da mesma forma porque tem repercussão geral por causa do STF né então o que que acontece a primeira a primeira a questão que que pega todo mundo aqui é porque se você pega para poder analisar o acórdão que é o que a gente chama o acórdão ele tem inúmeras irregularidades né ele não tratou sobre toda a matéria então quando você vai usar um julgamento como referência você precisa que esse julgamento seja fale sobre tudo ele exaura né tipo todas as questões possíveis para poder ter resposta para todo mundo como assim você põe uma uma decisão da onde vale para todo mundo mas que você não decidiu tudo não tem como né pastor não tem não tem base isso, né? Então, o que que eles decidiram? Eles decidiram que é constitucional. Então, que nós podemos, sim, praticar o ensino domiciliar. Porém, nós precisamos de uma legislação. Uma regulamentação disso. Uma regulamentação pra dizer como que seria, se teria prova, se não teria, esse tipo de coisa. Pra isso, nós temos a ANED, que está lutando lá no Distrito Federal, em Brasília, com os deputados federais e tudo mais. E tem alguns municípios que estão correndo também junto, alguns governadores do estado de São Paulo, temos governador também com um projeto de lei no estado de São Paulo, pra poder regulamentar. Então, não é inconstitucional. Então, agora nós estamos esperando, né, essa base, essa legislação aí que eles disseram pra poder regulamentar a matéria. Essa é a primeira questão. Quando enquanto isso, enquanto eles decidiram isso, tem essa questão que o que está perdurando mesmo é esse recurso extraordinário que está sendo discutido, porque ele não tratou de algumas coisas. Por exemplo, ele não falou no recurso extraordinário referente às famílias que já praticam o ensino domiciliar. Ele não disse. Então, tipo assim, tá, como é que fica as famílias? Se isso aí vale pra todo mundo, como é que fica as famílias que já estão fazendo o ensino domiciliar? não disseram. Tem outra questão também, que a Constituição Federal, a gente diz que o direito, ele é assim, né, tipo, ele é um triângulo, do qual a Constituição Federal, ela está aqui em cima. E temos os tratados internacionais que estão aqui, como se fosse, deixa eu fazer um desenho aqui, vai. Constituição Federal. Nossa, deixa eu fazer mais bonitinho. CF e os tratados. Gente, não repara no desenho, tá? Aqui, ó. É uma, é uma, é um desenho, a CF está aqui em cima, né? E aqui os tratados estão aqui e a lei está aqui embaixo, ó. E os tratados, e os, então quer dizer, tem a lei... Isso é chamado de pirâmide de Kelsing, né? Isso, isso, a pirâmide. É, dessa verdade. Então, o que que acontece? O ECA está aqui, os tratados estão aqui e a Constituição Federal está aqui. O que que diz os tratados internacionais, do qual nós fazemos parte, está abaixo do ECA? Eles dizem que a primazia dos pais, dos pais educaram. Pai que escolhe qual é o gênero de educação para dar para os filhos. Os bonitos, na hora de julgar, só ficaram aqui, ó. Disseram que não era constitucional, mas não falaram nada sobre tratados internacionais. Então, é mais uma falha. Então, a primeira falha do acórdão é porque eles não trataram das famílias, né? O segunda falha do acórdão é porque eles, a segunda falha do acórdão é porque não tratou sobre os tratados, não falou sobre os tratados de direitos humanos e deixou, se concentrou só no ECA, né? Que obriga as pessoas a fazerem o, a matrícula escolar, né? É isso, a grande, a grande questão. Então, pessoal, por hora, nós estamos esperando a regulamentação, é isso. O pai que pratica o ensino domiciliar tem um acórdão do qual tá dizendo que é constitucional, então é muito bom, é um avanço, a gente tem que pensar que é um avanço, né? Porque se não é inconstitucional... Ou seja, não é ilegal, né? Não é ilegal, isso, ele só precisa ser regulamentado. Não é ilegal, ainda falta... Não é ilegal, só falta que a lei seja feita para regulamentar o que já é um direito, né? Seria mais ou menos isso. Isso, isso, é um direito, isso, isso mesmo. Então, eu acredito que, eu expliquei a primeira parte, né? Que é sobre, sobre essa questão do, de como é que nós estamos. Mas então, deixa eu falar sobre isso aí, por exemplo, né? Eu acho que hoje a gente já tem, só de falar que é constitucional, você já tem uma segurança jurídica maior. E o que pese é o seguinte, é que hoje, na realidade, você não, os juízes, os promotores, enfim, eles não podem chegar e já chegar batendo o martelo de algo que não tem nem o quê. Ele vai ser, a pena dele vai ser com base em quê? Não, então. Então, você tem um... Claro que você pode pegar um promotor louco, tudo bem, mas, assim, apesar de... Já que você não tem uma lei dizendo como faz, você também não tem uma lei dizendo como não faz. Então, assim, o promotor não pode chegar lá, bater o martelo e falar, não pode. Não, então. Daí, o que que acontece é o seguinte, na verdade, pode, porque a gente, porque de uma certa forma, eles ainda estão se baseando no estatuto do ECA, no ECA, né? Na questão de você tem que matricular. Então, em regra, o que que acontece, né? Assim, mas aí é o que você falou, mas o ECA está abaixo da Constituição, né? Sim, essa é a nossa discussão, né? Então, é isso que eu tô dizendo. Sim, é, essa é a nossa discussão. Juridicamente, eles estão baseando, mas é errado, porque nós vivemos um Estado de Direito. Um Estado de Direito significa dizer que tanto o governo quanto o cidadão se submete ao direito. E o que é o direito? As leis. E a lei, de acordo com a pirâmide Kelsen, a lei maior do nosso país é a Constituição. Isso. Ou seja, ou seja, há um aspecto muito favorável a nós, né? Mesmo que ainda ainda não exista uma legislação específica, a Constituição, você tem a Constituição, aí você tem as leis, né? Ordinárias, e depois os decretos lá embaixo, enfim. Então, você tem um cenário um pouco mais positivo. Mas, de qualquer maneira... Pode falar, Camila. Não, não, pode falar, pastor. Pode terminar, depois eu... Mas, de qualquer maneira, de qualquer maneira, ainda que fosse ilegal, não interessa. O cristão, ele tem um mandamento, ele tem um mandamento de cuidar de seus filhos e criar seus filhos e enfrentar qualquer um. Qualquer um, ainda que seja o Estado para proteger o seu filho. Então, quando eu tirei os meus filhos, eu achei que ia ser preso no outro dia. E, na época, aqui, por exemplo, na minha região, fui o primeiro a fazer. Eu, pelo menos, desconheço. Outro que fez. Eu fiz o que eu acredito que é o correto. Então, os cristãos precisam aprender a ter coragem. Como, por exemplo, em relação a esse absurdo jurídico que é a proibição de fechar comércio, essa proibição fechando a igreja. É mandamento bíblico que crente se reúna, independentemente do risco de vírus ou de prisão ou de multa. É mandamento. E o povo precisa aprender a ser corajoso. E o mesmo se dá em relação aos filhos. Então, pra mim, pra mim, no final das contas, não faz diferença. Eu nem pergunto muito se é legal ou não é. Eu tenho que fazer. Se os meus filhos... Não, é verdade. Eu também penso assim, pastor. Os meus filhos, eu preciso protegê-los contra qualquer um que se coloque entre eles e o meu Deus. E essa é a função do pai. Então, os pais precisam ter coragem. E coragem é isso. É fazer o que você tem medo de fazer. Quando eu tirei meu filho da escola, eu fiquei uma semana passando mal. Uma semana com o estômago doendo. Então, é isso. Coragem é fazer o que tem medo. O pessoal precisa aprender a ter coragem. É que nós vivemos numa geração muito frouxa. Veio um governadorzinho lá, calcinha apertada, fala pra fechar. Igreja totalmente anticonstitucional, inconstitucional. Totalmente. Totalmente. É uma aberração jurídica isso. É uma aberração. E aí todo mundo fecha aí. Todo mundo... E fica apavoradinho. Aí pastorada fecha a igreja, apavoradinho. Então, um povo muito medroso. Então, não adianta. Vocês que estão me ouvindo aí, vocês nasceram no medo. São essencialmente covardes. Essa é a nossa realidade. Não somos um país de guerra. Temos que aprender a combater. Aprender a combater. Aprender a defender realmente os nossos direitos. E se existe um direito, existe um direito é a liberdade de ensinar os nossos filhos da melhor maneira, da maneira como nós acreditamos. Isso é um direito. Tanto que nós fazemos parte desse tratado que eles fizeram, que eles fazem parte onde a primazia dos pais. Exatamente. E só é uma constituição de 88 que mudou, porque antigamente era a família, depois o Estado. Agora que eles... Na de 88 que vem o Estado antes da família, porque sempre foi a família. A família que tem o direito de escolher qual que vai ser o melhor para os nossos filhos e pronto, acabou, né? Mas é esse o cenário no Brasil. O cenário no Brasil é que nós temos um acordo e esse acordo está sendo discutido, porque não entender dos advogados que estão à frente disso, do doutor Carlos Xavier, do pessoal que está à frente, esse acordo não dá para servir como base para a gente ainda, porque esse acordo está totalmente cheio de irregularidades. você não consegue entender. Se você for ler ele inteiro, ele é muito extenso, muito extenso, e eles não se entendem entre eles. E sobre aquelas pessoas que estão preocupadas assim, né? Ah, quando eu... Se o meu filho, por exemplo, quiser fazer faculdade. Isso aqui já é uma coisa. Se quiser, tá? Não tem que fazer, não. Quem diz que todo mundo tem que fazer faculdade, isso é já outra coisa estúpida também. Mas enfim, vamos supor que seu filho tem uma vocação para direito, por exemplo. Aí fazer o quê? Vai ter que ir lá perder cinco anos da vida dele lá. Fazer o quê? Não, é. Fazer, perder cinco anos, é verdade, é. Mas aí, como que é o procedimento, né, Camila? Como que é? O que que essas pessoas que fizeram homeschooling, elas poderão fazer? Explica aí para nós. Sim, sim. Que daí nós temos duas, temos um Enem, do qual o Enem serve como conclusão de curso. Parece que não serve mais, o Enem não serve mais. É, não, mas então não seja... Não, não sei, pelo menos até hoje. O Enem, o Enem parece que não. Mas o Enseja, sim. Então, quando chega no, no, com 15 anos, faz o Enseja e faz o Enseja depois para conclusão de curso também. Que o Enseja é o mesmo que, por exemplo, um adulto que não teve educação, né, se ele quer concluir, é o Enseja, né? Sim, ele vai lá e faz a... É o Enseja, ele vai lá e faz a... Por exemplo, aqui na nossa igreja tem um irmão que fez. É o Enseja. Ele trabalhou muito tempo na roça, então quando era criança não foi à escola, ou seja, foi livre, aleluia, e aí ele, na vida adulta, ele quis, ele quis, acho que, prestar algum concurso. E aí o que que ele fez? Foi lá, acho que o Enseja, né, que chama, né? Foi lá e fez o Enseja. Enseja. Fez a provinha, né? Fez a provinha, conclusão de ensino médio, e aí pode prestar qualquer concurso. Então, ou seja, quem faz homeschooling, de maneira alguma estará impedido de prestar concurso lá na frente. É... Não, e também até de voltar. Chegou, entrou num cenário assim de que a criança... Você quer voltar a isso. Não tem como. Você chega lá, você... Eles vão olhar a idade do seu filho, vão aplicar uma prova e aí seu filho vai entrar na faixa etária ali, que todo mundo tá e... Vida que segue pra essas pessoas que têm que retornar. Exatamente. Eles não podem negar escola pro seu filho a qualquer momento. Exatamente. Exatamente. Porque nós não somos, né, tipo assim, ninguém tá comprando, né? Pode matricular. Se precisar de volta, pode matricular de novo. No caso da pessoa arrepender também, falar ah, não quero homeschooling. Também vai... Não nasci pra isso, né? É. É. Que eu escuto muito, ah, você é louca, eu não nasci pra isso. Gente, quem disse que eu nasci? Eu só sei que é o melhor pro Pedro, né? E assim, a gente vai. É o melhor pro meu filho. Não, exatamente. Exatamente. Quando você chegou, você ouviu isso na igreja, né? Ouvi na igreja. É, no meu caso, é um caso meia parte, porque eu lembro aonde você falou, como você falou. Quando você falou, já saiu um monte de coração. Eu falei, nossa, é isso aí que eu quero. Nem filho tinha. Depois fomos lá pro Rio de Janeiro. Eu falei, Deus, você tem que mandar um filho pra mim, pelo amor de Deus. Eu preciso praticar ensino domiciliar. Eu preciso viver essa experiência. Maravilha. Camila, e aí? Vamos partir pras perguntas aí do povo? Não vai falar sobre a questão civil e nem criminal? Não, vamos passar pras perguntas. Fala, fala. Vamos rapidinho, então. Porque eu acho que é isso, né? Que o pessoal mais quer saber se a questão se é legal ou não é. Então, o que é, o que a gente tem hoje é, é constitucional e falta uma lei. Sim. Ou seja, a gente tá meio inseguro juridicamente, só que há, na minha opinião, eu acho, posso estar errado, claramente, mas eu acho que, assim, só de falar que é constitucional, você já tem uma coisinha positiva a nosso favor, né? Sim, então só, tipo assim, só umas coordenadas, então, né? Pros pais que estão aí e têm essa preocupação, né? Então, assim, chegou lá o conselho tutelar, guardem os materiais. O que raramente acontece, né? O que raramente acontece. O que rara, rara, rara. E eu tô aí, ó. É, porque o governo não consegue investigar nada. Vai investigar a gente. Então, enfim. Então, assim, mas você guarda todos os materiais, né? Guarda tudo bonitinho. Depois de um tempo, como eu sei que é muito material, daí começa, né? Selecionar os melhores e vai guardando. Conselheiro tutelar chegou, atende o conselheiro tutelar com a maior educação, gentileza, explica todo o assunto. Tem conselheiro que vai parar aí. Se não, tem conselheiro que fica, que ele acha que é dever de ofício e ele vai mandar pro Ministério Público. Em regra, nós estamos indo no Ministério Público e o Ministério Público fala, você tem que matricular e nunca mais vai atrás. É o que tá acontecendo na região toda. É, vamos falar de nós aqui, né, Camila? Da gente, por exemplo. Quantas famílias a gente tem? Eu acho, sei lá, perto de 30, sei lá. Nós estamos perto de 30 famílias. Dessas 30 famílias. Quantos tiveram algum, assim, o programa com o governo, né? Que eu sei que foram chamados pelo Ministério Público duas pessoas. E aí, até agora, nada. E acabou, nada. Foram lá chamadas, ou seja, então... Então, assim, o que a gente tem de experiência, tanto na nossa realidade, quanto no Brasil inteiro, é que a maioria dos casos, os pouquíssimos casos que o Conselho Tutelar vai, a maioria não dá seguimento. Alguns que deram estão parados. Ou seja, você não tem... E não existe essa possibilidade, né, do pai perder a guarda do filho, né, Camila? Só num caso de caça as buchas mesmo, entendeu? Não, não tem, né? É como inconstitucional. É uma coisa, assim, tipo, mudar totalmente o cenário que é hoje, né? E, assim, um levantamento da própria NED, que eles têm mais ou menos na faixa de... Eles falam 7 mil famílias, mas é muito mais, né? Que tem muita família que fica escondida, prefere divulgar e tudo. Mas era tipo assim, não, não tá, eu também não tô, não, não tô. Nós não estamos. É bullying, é isso? Então, daí o que que acontece? São 200 famílias que foram processadas. Então, assim, é lógico que as famílias estão processadas. Ninguém tá desfazendo, pessoal. É preocupante. A gente sabe que é preocupante as famílias que estão sendo processadas. Mas nós estamos querendo mostrar como que tá tranquilo pra gente fazer o ensino domiciliar. A gente tá conseguindo fazer de uma... Fazer bem, né? Estamos bem, né? Exatamente. Estamos trabalhando com toda a tranquilidade necessária. Exatamente. É isso, então, pastor. Então pode... Então vamos lá com as perguntas aí, ó. Vamos lá, vamos ver. Nosso Deus, tem bastante... Gente... Ih, não para aqui. Nosso Deus. A pessoa falou assim, mudar o cenário. É assim, é que a gente quer dizer assim, tipo, é que no direito, Leda, no direito, nós não conseguimos falar assim, uma matemática exata, né? No direito, depende do cenário mesmo, né? Sei lá. Depende se o juiz também, no dia, se ele brigou com a mulher dele, sabe? Tem isso, Leda. Tem isso mesmo, meu professor de direito. Meu promotor de justiça falava, ele chegou, estacionaram o carro no lugar dele, ele derramou, jogou pasta na coisa, brigou com a esposa, você acha que ele vai estar de qualquer jeito? Um divórcio, a mulher acabou de ser... A juíza acabou de ser traída pelo marido, ela vai julgar um divórcio, coitado do homem que tá sendo dividido ali, todos os bens naquele dia, tá na roça. Aqui, ó. A Laís falou assim, as escolas foram criadas por causa da iniciativa feminista e principalmente pelo esquerdismo. É, você vê isso na, principalmente na União Soviética, né? Alessandra Kolontai falando sobre isso, o objetivo de criar as escolas pra doutrinar a criançada, isso é verdade? Vamos lá, vamos ver quem a gente acha aqui, pergunta aí. Simões, por mim meu filho continuará no ensino remoto, vamos embora, vamos ver se... Vai procurando aí também, Camila. Tô procurando. A Karina, oi. Minha irmã falou um oi, vamos lá um oi pra ela. Ah, vamos lá, família. Gente, pode fazer pergunta novamente, qualquer coisa. Se eu começar o homeschooling só nos primeiros anos, depois eu vou perder... Eu vou poder colocar na escola? Sim, né? A Camila já respondeu. As universidades hoje são a fábrica de... Isso. Precisa ter ensino superior para poder fazer o homeschooling? Não. Até melhor se você não tiver. Ó, e como fica as outras disciplinas quando for fazer o Enem? No caso aí, se precisar fazer algum cursinho, se for isso mesmo, faz um cursinho. Né, pastor? Eu sou, pelo menos, sou dessa opinião. Chegou uma hora aí que precisou... A pergunta aqui do Enem. Se meu filho quiser fazer o Enem e as outras matérias, faz o cursinho no que eu te falando aí, que o professor explicou. Exatamente, exatamente. Seis meses. Dez minutos? Seis meses? Aí, tá vendo? Tá vendo? Isso no cursinho. Aí, tá vendo? Vamos lá. Achou alguma pergunta aí, Camila? Para se ensinar, para se ensinar, qual é o procedimento? É ensinar. É, é ensinar. É, é ensinar. Começa. É, é ensinar. Começa. Começa. E como eu falei, eu me preocupo, eu me preocupo, acima de tudo, com o domínio da linguagem. O domínio da linguagem, porque é por meio do domínio da linguagem que todos os outros conhecimentos são dados. Então, é... E muita Bíblia, muito conto de fada. E a gente também tem aqui, né, na nossa igreja, quem é da região, a gente tem uma, é... Uma vez por mês, né, eu instruo os pais. Então, faça isso também, faça na sua cidade, isso reúna lá um grupo, é... Onde os pais possam compartilhar. Também existe o Sissi, né, Camila? O Sissi. Que é um grupo de apoio às famílias. Maravilhoso. Exatamente. Vamos ver o que mais aqui. Aí, acho que... Eu faço homeschooling com os meus filhos e o que eu entendo mais é a Dani. É que o mais importante é fortalecer a base cristã em casa. A parte acadêmica é segundo plano. Isso aqui que ela tá falando, eu concordo e discordo ao mesmo tempo. Como assim? É que pra mim, a base cristã é a educação. Pra mim, a fé cristã não é um... é um... é um devocional. Na vida dos meus filhos, a minha fé é a base... é a minha grade curricular, é ela. É a fé cristã. Por quê? O que que é educação? Educação é a busca pelo conhecimento. É a busca pela verdade. Se a fé cristã é verdade, então tem que... ela tem que ser parte principal da educação. Vamos lá. Achou alguma pergunta aí? Não, eu tô procurando. Aqui, qualquer um pode fazer homeschooling, nós dissemos que sim, qualquer um pode. Homeschooling é legal, disse a Vanessa, é legal em todos os sentidos, né? Eu, Samuel, eu desde sempre estudei em escolas e sempre tinha militância. É verdade. Ali, ó, mais um testemunho do Carlos também, né? Escola mundana, meus pais são cristãos, nasci na igreja, sou adquirindo... enfim, muito bom. Eu dei, tipo assim, uma pessoa que colocou assim, eu achava que tinha uma lei que obrigava as crianças a irem na escola. Tem, a lei que diz que você tem que matricular. Tem essa lei obrigatória. Mas é, mas é, na verdade, ela é inconstitucional, porque você, como pai e mãe, você tem o direito de escolher qual é a maneira... Exatamente, assim como tem o decreto aí de fechar no código também, entendeu? E eu vou abrir esse parênteses que a gente tinha colocado aqui no roteiro, até pra falar o seguinte, tanto que não é nem abandono intelectual, porque o abandono intelectual, na lei de código penal, fala de deixar de prover. Não deixar de matricular, né? Exatamente, ó. Então, é isso. É isso. A Pathy aqui tá perguntando quantos anos tem o meu filho. Ele tem 12, aí a minha segunda filha tem 4, minha terceira tem 2, e a minha quarta filha está em gestação. Filha ou filho? Oh, meu Deus, não sei. Tá querendo mais uma menina, pastor? Não, que Deus mandar. Vamos lá. Se eu consigo, qualquer um consegue. Verdade. Disse a Dani. Pastor, qual o melhor material para homeschooling? Tá perguntando, alguém fez a... Eu não sei o nome, só tô vendo a camisa do Flamengo. Flamengo? Qual o melhor material? Puxa, são vários, né? Muito, muito. Tem muito recurso. É, se você entra nesse mundo de homeschooling, você fica assim, encantado, e você vai ficar em dúvida de qual material usar. E se quiser também, tem um contato de uma irmã minha que eu não pedi autorização dela, que tá lá no Sisi, que a Rael vai vir falando que ela entende tudo sobre material. Aí, ó. Se precisar... Eu, 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 mas sou eu, né? Eu nem prefiro, eu nem tenho material, eu uso muito, é literatura mesmo, muita literatura, muita literatura, bastante história também. Essa seria, esse seria o meu, a minha apostila, é não ter apostila, eu nem gosto muito de apostila. Ai, pastor, eu também sou, eu também não sei, eu vou ver. Mas acho legal também quem tem. Não, não, mas eu acho que na, mas eu acho que na todo mundo, eu acho que muitas pessoas precisam. Não, o Sisi é maravilhoso. Eu sou pastor, a minha vida, eu sou pastor, a minha vida é estudar, então acontecimentos históricos eu tenho de cabeça, mas é o meu trabalho. Eu acho que a maioria, não sei se funciona com a maioria, o que eu faço, né? Por isso que é o legal do homeschooling. O homeschooling é isso, você pode fazer de acordo com a sua realidade, com o seu conhecimento. Eu, por exemplo, ensino pro meu filho muitas vezes o que, o livro que eu tô lendo. Que tá fresco pra mim e eu vejo, pô, isso aqui é uma coisa que dá pra ele, eu ensino. Então, eu nem tenho uma grade curricular, eu nem tenho. Então, assim, o homeschooling o legal é isso. Você pode fazer o que você quiser. Vamos lá. Já estamos encerrando, tá, gente? Então, tá. A pessoa, a Raquel, não sei se se ele é causada, qual é o primeiro passo? Pois pra mim é tudo muito novo. Essa questão mesmo é começar, é entrar nesse mundo, né? Se você é mãe, essa parte que o pastor é... Mas, assim, é seguir mães que praticam o ensino domiciliar e começar a fazer, né? Uma grade. Eu acho que é o melhor se fazer. Começar a... Primeiro, ver o que seu filho tem, que faz o que seu filho tá. É uma segunda parte, né, pastor? É, exatamente. E frequenta uma igreja decente. Porque se você frequentar uma igreja decente, com um pastor decente, a pregação de domingo já é matéria curricular durante a semana. Na minha opinião, acredito demais nisso. Pastor, como funciona o passo a passo? O passo a passo é isso, é dar o primeiro passo. Outra dúvida. É só chegar na escola e dizer que quer ensinar meus filhos em casa e pronto. Não, o melhor pega lá uma... Pede transferência e sobe. É mais ou menos isso, gente. É isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo. Ó, em caso de denúncia, né? Acho que a Camila já falou, né? É, em caso de denúncia, recebe o conselheiro tutelar, daí outras atividades. E o pior é que é verdade, é isso mesmo, gente. Pede a transferência e vai. É, é. É isso. Não é muito bom, então, assim, como a gente tá... Vamos lá, só pra terminar, vai, eu acho bom deixar isso... Como a gente tá agora, que essa história da pandemia não tá tendo aula e tudo mais, não sei como é que vai ser o estudo esse ano, se você... Seria bom tirar no começo do ano, né? Assim, não no meio do ano e tudo mais. Se precisar, se por acaso, continuar o sistema remoto, deixa matriculado e vai fazendo a parte em casa. Agora, se começar a voltar ao cenário de que todo mundo tem que voltar pra escola, daí você pede a transferência e... Exatamente. Mentira, porque você pode usar isso em seu favor agora. Ah, alguém perguntou aqui, essa live vai estar disponível pra assistir depois? Sim, né, Camila? Você salva aí, depois a gente compartilha, eu vou deixá-la no meu canal no YouTube. Aí, gente, me segue lá no meu canal no YouTube, né? Passou ali com o Celinho. Quem quiser também, ó, quem quiser também, nós vamos viajar pra Israel. Aí, Camila, você vai ou não vai? Ah, você... Eu tenho que trabalhar muito aqui, viu? Mas quem sabe? O que é isso? Pode ir, vai ser legal, hein? Vamos lá, quem mais alguma pergunta? Mais caixinha de perguntas aqui do lado. Acho que já respondemos, né, da pergunta da Camila, da Munique. O Daniel estuda biologia, física, química? Não. 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 Então, no meu curso, eu falo muito sobre isso, tá? No meu curso sobre homeschooling. Entra lá no Burk. O Burk, eu acho que você faz uma assinatura mensal. Acho que é R$49,00. E aí você tem todos os cursos. E o meu curso são, eu acho que oito aulas. Oito aulas, eu acho que de 15, 20 minutos. Então, você pode pagar lá R$49,00 em um mês, você assiste tudo, todo o meu curso. E eu não ganho nada pra isso. Poderia, mas eu não ganho nada, fiz de graça. É que eles têm lá um custo mesmo. Eles têm um prédio, têm funcionários, né? É uma empresa mesmo lá. É o Instituto Burk. Então, você se inscreve lá, faz a sua... Entra lá no Burk. Você adquire o meu curso, tá lá. Eu acho que é... Eu não é... Eu fiz por conta de achar que é uma necessidade mesmo como ajudar as pessoas, né? Esse curso, na minha opinião, é bem completo mesmo, o passo a passo, o que eu acredito que as pessoas podem e devem fazer. Sim. Vamos lá, vamos lá. Nunca vi... Ah lá, a Larissa comentou aqui, ó. Através do domínio da linguagem, a criança será capaz de aprender sozinha lendo os livros. A verdade é que, hoje em dia, na escola, na faculdade, quem vai bem nas matérias é porque é autodidata. Verdade. Não, e a questão, assim, o pessoal... Não sei, até, tipo... Não vai, vamos falar e pronto. O Pedro, ele tem dois anos e pouquinho. E nós já lemos pra ele contos, né? Nós lemos bastante historinha. E eu já percebo, assim, que as pessoas ficam impressionadas com o vocabulário do Pedro. O Pedro só tá com dois anos e pouquinho. Por causa disso. Por causa da leitura. É a leitura. Não tem mais erro, né? É leito mesmo. Olha lá, ó. Tá perguntando aqui como que é o grupo de estudos da sua igreja. É uma vez por mês, no primeiro sábado do mês? Primeiro sábado do mês. Eu me reúno com os pais e ensino os pais, falo sobre livros e os pais também compartilham experiências. É assim, é bem legal. É muito legal. E vocês estão convidados aí. Quem perguntou aqui? Débora. Débora, se você é da região, tá convidado. Convidadíssimo. É. Vamos lá, mais alguma pergunta? Acho que não, né? O pessoal tá querendo saber de caravana, gente. Caravana, mas vocês precisam guardar dinheiro primeiro. O pessoal tá querendo saber de caravana? Que caravana dá? Ó, eu vou pra Israel, gente, em 2023. Minha caravana aí, quem quiser. Vê no meu face e fala com a Fernanda da agência Liberty. É, e tem que falar com... Fala pro pastor Rodrigo e levar a advogada dele também, gente. Fala pra ele que não tá aí na boquinha aí. Os voos de advogada tá junto sempre, então, na hora de passar. Ó, alguém perguntou aqui o que é Sissi, né? Explica aí, Camila. Sissi. É uma comunidade do qual tem um currículo, né? Cristão, e nós vamos seguindo ele. Então, toda segunda-feira, os pais, junto com os filhos, vão pra essa comunidade. Lá, os tutores, que também são pais, passam, né? A matéria da semana. Vamos dizer assim, ah, Helba, se estiver errado, me perdoa. Mas eles passam, né? Uma quantidade do currículo e depois a família vai trabalhando durante a semana com o material, né? Então, é um material do qual tem um suporte com famílias que vai trabalhando isso durante a semana. É maravilhoso. É maravilhoso. É Sissi, com C, que é classical... Dois Cs, né? Classical Conversations. Isso, bonito assim. Então, se alguém quiser também mais informação, pode falar com você depois, né, Camila? Pode falar comigo, que eu posso... Isso. E também, eu tô... E assim, pra... Perguntou a sua cidade aí, Camila. Perguntou a sua cidade aí. Minha cidade é... Lorena, Guaratinguetá. Quase do Paraíba. Sou de Lorena, pastor Rodrigo Guaratinguetá, mas nós estamos... Pinda, Taubaté, estamos todos reunidos aqui em Guará, na Igreja Resgatar de Guará. O Sissi. É, o Sissi é na Igreja Resgatar de Guará. Dicas de livros. No meu curso sobre homeschooling, eu falo sobre isso. Sobre livros. Dou uma dica legal sobre livros. Então, quem puder adquirir o meu curso lá. E também tem... No Sissi, também é compartilhado. As mães compartilham bastante, além do próprio material do Sissi, né? É bom. É bom. Pra quem tem, assim... Tem... Que tá assustado, Sissi é o caminho. E, se alguém estiver me vendo aí de Nazaré Paulista, tem em Atibaia. Tem em Atibaia. O Sissi, salvo engano, se não estiver falando besteira, até uma das sócias que trouxe dos Estados Unidos pra cá, mora em Atibaia. Maravilha. Então é isso, né, Camila? Eu acho que é isso, né? É só, pastor. Eu acho que é só... Só reflisar que eu quero ir pra Israel. Se Deus tocar no seu coração, você conversa com a Liberty pra me levar junto. Deixar isso, né? Nesse pedido em público aí. Vai que mais gente resolve pedir pra você me levar. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que é isso, né? Então, a mamãe provocação faz também. Isso. A mamãe provocação faz também. Sissi. Mas é isso então, pastor. Valeu, gente. Obrigado, viu? Obrigada. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.